Atenção Niterói, aqui é o Silvinho, em jogador do Vasco da Gama. Estamos em guerra contra o coronavírus. O vírus é devastador, principalmente para pessoas com mais de 60 anos. Cumpram as determinações e orientações das autoridades de saúde. Só assim vamos salvar vidas. Lavem sempre bem as mãos e fiquem em casa. Obrigado.